Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo pra vocês um vídeo pra falar sobre a atualização do Gran Turismo 7 a atualização Spec 2 versão 01.400.4967BFE4A e eu vou trazer pra vocês aqui mostrar os temas que mais me chamou a atenção claro, é uma lista gigantesca, vou até aqui mostrar pra vocês, tem bastante coisa que foram adicionadas teve uma nova pista, novas corridas, novos carros, novas licenças, novas coisas lá no café pra você fazer novos designs, coisas que você pode mudar no carro, novos lugares pra tirar fotos opções no menu de replay, coisas no modo esporte e mudar algumas coisas nos carros que estavam com alguns bugs, é muita coisa até tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu fui ler isso aqui no primeiro vídeo e vi que era muita coisa então eu vou mostrar pra vocês pra ser mais fácil, tá bom? Bom, aqui no World Map, vou começar mostrando pra vocês as novas licenças então se você já fez a super licença, tá? Se você já teve até a super licença aqui, basicamente no jogo base agora você vai ter acesso a Master License muito legal, porque eu nem comecei, eu nem tentei, tá? mas pelo que eu vi, você vai também ter National A, International B, International A e a super licença aqui nessa parte de Master License foi o que eu entendi que vai ser eu não consigo clicar aqui pra poder ver as outras licenças mas é... imagino que... é pra deixar a gente mais... vai ser mais difícil, né? pra quem gosta, né? de tirar as licenças aqui foi uma das coisas que adicionaram aqui no menu de corridas, em World Circuits vou mostrar pra vocês já algumas coisas que mudou aqui foram adicionados agora Weekly Challenges ou seja, cada semana, né? semanalmente tem alguns desafios pra gente fazer aqui e com esse desafio aqui você ganha crédito ganha mais dinheiro e um ticket, né? de 5 estrelas aqui então você tem que fazer esses desafios semanais, tá? por tempo ilimitado então aqui você não precisa ganhar a corrida você só precisa chegar em terceiro que é o suficiente pra que você ganhe os tickets aqui as recompensas outra coisa, colocaram aqui um diretório de evento mostra o progresso total que você tem dos eventos tirei aqui a minha webcam pra mostrar pra vocês ali, ó em progresso, 85% do total, né? então você agora ficou mais fácil pra gente saber como que tá o seu progresso total mostra também o que você não fez então ficou um pouquinho mais fácil pra você meio que traquear e saber aonde que você está o que você precisa adicionar bom, teve também aqui colocaram algumas corridas é bem que um arcade race que foi substituído por essa quick race e com inteligência artificial, né? com a Sophie então aqui você tem um bônus aqui de 400% no quick race e você ganha um dinheirinho aqui, né? um máximo reward aqui 400 mil então você coloca o layout que você quer uma inteligência artificial normal ou a Sophie, né? que é um agente em desenvolvimento aí em colaboração com a Sony a Polifone que é tipo uma inteligência artificial pra você testar aí as suas skills, né? pra ver como é que você consegue ir aqui também colocaram um botão de trocar o carro ficou um pouco mais fácil, né? que você já troca por aqui não precisa escolher nada aqui muito mais fácil é... e colocaram não somente aqui em Laguna Seca mas entre outras corridas aqui Grand Valley também você tem essa opção de quick race então você também tem essa opção de de começar uma corrida rápido colocaram algumas novas corridas como vocês podem ver aqui adicionaram essa nova aqui race turbo cars também é... por enquanto aqui que vai ter essa inteligência artificial vai ser essas aqui, ó Road to Atlanta também nós vamos ter Trial Mountain, por exemplo você consegue um quick race mas você não consegue usando a Sulfi seja lá qual o nome que eles usam aí pra inteligência artificial somente essas aqui com o coraçãozinho como vocês podem ver, né? e não são todos os tracks não são todas as variações das pistas tem que ser algumas específicas como vocês estão vendo aqui bom também na Europa também tem algumas corridas aqui Deep Forest Nürburgring Francoshan Red Bull temos aqui Suzuka Sucuba ó, high speed ring não tem mas ficou um pouco mais fácil essa quick race aqui, né? tipo modo arcade e também essa adição do botão de trocar de carro logo aqui na parte de selecionar se você quer correr ou fazer um evento ficou bem mais fácil bom, agora falando de carros vou falar dos carros Legend Cars que eles adicionaram aqui foi adicionado esse Charger RT 426 M68 tá? então ele tá aqui pra ser comprado nos carros legendários foi adicionado também a Mercedes 190 e 2.516 Evolution 2 também foi adicionado aqui um carrinho pra ser comprado e o meu favorito Nismo 400R 95 esse jogo tinha lá no Gran Turismo 2 muito legal esse carro tinha no Gran Turismo 2 gostava bastante desse carro tanto por isso já comprei esse salgadinho 1.2 milhão mas faz parte aqui da nova atualização agora mostrando os carros novos em Brand Central além dos modos legendários vou começar mostrando aqui pra vocês o Dodge temos aqui o Challenger SRT Demon 2018 esse aqui é um novo carro adicionado tem aqui em bastante cor pra você escolher né e saindo pela bagatela de 200 mil créditos também um dos novos carros adicionados Tesla eles adicionaram aqui o Model 3 Performance 2023 então novo carro adicionado aqui ainda não comprei então muito famoso aqui nos Estados Unidos todo mundo acho que muito o pessoal gosta muito desse carro 531 cavalos e por 55 mil esse foi o outro carro adicionado aqui na Porsche eles adicionaram esse 911 cadê ele aqui ó 911 GT3 RS S992 2022 também foi adicionado tem algumas cores aqui bem bonito esse Porsche também e aqui por 340 mil créditos então mais uma adição aí mais um Porsche Lexus foi adicionado o LFA cadê o LFA LFA 2010 também com 640 milhares de cores possíveis aqui né vai ter cor assim lá longe rapaz é muita cor olha rapaz por 1 milhão e 500 mil né baratinho 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 os créditos aqui esses foram os carros novos aí que eles adicionaram nesse update aqui no café foi adicionado dois novos menus books né que basicamente é como se fosse a historinha do jogo então aqui adicionou alguns stamps né alguns selos para touring car 900 você precisa fazer autópolis international nurburgring gp e suzuka circuit aqui para você ganhar esses 5 estrelas esse ticket aqui de 5 estrelas também foi adicionado assim como esse x red bull 2019 então trodomo de interlagos sardinha e dragon trail seaside também para ganhar um ticket de 6 estrelas podia ser dinheiro né porque nem todo mundo gosta de ticket mas ok adicionou alguns menus extras então sendo sincero para vocês tem tanta coisa extra aqui que eu fiquei um pouco perdido de qual que é o novo não sei se é esse da macerati tem esse do lexus né lexus é certeza que é novo e o red bull series também tem esse road going races também faltando um carrinho aqui para mim e porsche supercars também está faltando um spider ali para mim tem muitos que eu deixei passar galera então tem muita coisa adicionaram muita coisa tem que elogiar o trabalho que o pessoal tem que elogiar o que o Gran Turismo a equipe de Gran Turismo tem feito aí para atualizar o jogo de tempos em tempos outra coisa que adicionaram aqui também é no Tuning Shop tem novas partes né Ultimate fazia tempo que eu não entrava aqui no game mas tem essa parte de Ultimate colocaram novas coisas aqui para você já tinha o Extreme mas agora colocaram Ultimate esse carro eu escolhi um outro carro aqui para ver se habilitava algumas coisas mas não habilitou só tem essas duas opções aqui também para colocar mas creio que em carros específicos você também consegue colocar essas modificações novas ainda aqui em corridas pessoal foi adicionado essa Lake Louise Canadá uma nova pista foi adicionada aqui então deixa eu ver eu tenho também a parte de circuito Experience Time True eu tenho aqui as diversas opções também dessa pista então foi adicionada essa nova pista aqui com isso uns três eventos aqui e circuito Experience para quem gosta de fazer todas as experiências de circuito aqui cliquei só para a gente ver um pouco a cara da pista na neve o Canadá legal aparentemente está bem bacana não vou entrar muito para esse vídeo não se alongar mas com certeza eu vou tentar com certeza quem gosta vai tentar pegar o ouro mas é uma nova pista uma nova adição aqui na parte multiplayer pessoal eles colocaram esse Paddock é um lugar que seria onde que é aquele Meeting Place onde você encontra a galera para jogar online aqui está falando que é onde você encontra jogadores online do mundo para jogar sem regras não tem regulations regulations regulamentações eita quase que não sai regulamentações então você pode jogar qualquer carro você pode mostrar seus carros enfim você só tem que olha as suas maneiras nas corridas e se divirta aqui que é o que eles falam aqui então aqui tem algumas opções que você pode tem 52 pessoas aqui em Laguna Seca e de Porst aqui para jogar online você escolhe uma salinha e entra como se fosse o Getter Place para você se reunir com o pessoal para jogar online então eles colocaram mudaram e colocaram aqui na aba de multiplayer ainda falando de multiplayer para quem gosta de jogar multiplayer local agora foi adicionada a opção para jogar até 4 pessoas aqui ó 4 pessoas você pode jogar 4 pessoas em tela dividida isso é muito legal eu ainda não testei porque eu preciso aliás eu não tenho 4 controles para falar a verdade mas pô gente eu gostei disso espero que não fique muito confuso mas tenho certeza que não fica não importante a diversão então foi adicionada essa opção aqui para até 4 pessoas jogarem agora multiplayer local boa bem pensado para quem gosta de brincar essa parte de fotos foi adicionado um tempo slow um tempo mais devagar na parte de na hora de capturar a foto então se você gosta disso também tem opção eu não sei muito bem mexer nisso então vou passar mas só passando para vocês a informação e também tem o digital Tokyo Office que colocaram aqui deveria estar aqui logo de cara aqui mas não está vou procurar ele aqui então foi adicionado algumas alguns cenários aqui para vocês poder tirar foto fazer aquela fotinha legal do seu carro colocar na capa aqui para quem gosta ficou bem legal aqui é muito bonito esse cenário aqui são muito bons mas eu não passo muito tempo brincando aqui não eu sei que tem gente que passa bastante tempo brincando mas eu não passo muito tempo não mas para quem gosta tem aí novos cenários novas coisas que foram adicionadas foi adicionada agora uma nova opção aqui em dashboard que nós não tínhamos essa opção antigamente mostra um pouquinho do nosso progresso total então eu vou tirar minha câmera aqui para ajudar para ficar mais fácil pronto então aqui mostra quantas vezes eu pode uns finish aqui em 390 vezes campeonatos os eventos ainda eu fiz 162 e 190 mostra o número de carros o nível de colecionador que eu estou a parte de coleção o progresso do café o circuito experience mostra aqui também a minha quantidade de horas da gameplay aqui qual é a super licença que eu tenho as missões o que eu tenho de ouro o que eu tenho de prata o que eu tenho de bronze music rally que eu não fiz nada e ali mostrando as partes de licença que eu estou com 50 licenças 50 de ouro 50 de silver 50 de prata que eu preciso fazer a master licença coisas novas e mostra ali algumas manufacturers mostrando 11% dos meus carros na Nissan 10% Toyota 7% Honda Porsche e Ford novas opções novas coisas foram adicionadas gostei dessa parte de dashboard bem galera essas são basicamente as mudanças que teve na atualização do Gran Turismo 7 a atualização Spec 2 tem bastante coisa tem uma lista mais detalhada de bugs que eles mudaram de detalhes que eles mudaram de físicas entre outras coisas mas eu quis trazer esse vídeo ele já ficou um pouco longo mas eu quis trazer esse vídeo falando quais foram as principais mudanças que eu achei de interessante bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou da atualização não gostou deixa aí nos comentários vamos aí discutir eu que eu eu pessoalmente fico feliz que a equipe do Gran Turismo continua investindo em atualizações cada vez mais no jogo para que o jogo não fique abandonado então eu gostei bastante gostei bastante desse Nismo 400R vou testar ele agora vou jogar um pouquinho aqui eu parei tudo para fazer esse vídeo aqui para vocês se você não é inscrito no canal se inscreve no canal e deixa aquele like maroto e esperto valeu tamo junto fui